O vídeo de hoje realmente é um guia para te ajudar a saber se você está pronto para comprar um carro elétrico. Se você acompanha o Garage 360, você sabe que a gente fala de carro elétrico, de carro híbrido com muita frequência. Porém, a gente também já comentou que o mercado brasileiro ainda não tem uma certa estrutura para abastecimento, ainda tem montadora que tem dificuldade em relação a entender a necessidade do consumidor. É um segmento novo, de forma geral é um segmento novo. Mas muitos estão aderindo. Mesmo assim, você precisa responder então essas 5 perguntas para saber se você está pronto a ter um carro elétrico. Vamos começar? A primeira delas é, qual é o seu orçamento? Isso porque os carros elétricos, eles tendem a ser mais caros. Para você ter uma ideia, o carro elétrico mais acessível do Brasil hoje custa R$ 99.990, ou seja, R$ 100 mil, convenhamos. Você tem que ver se você está disposto a ter um carro compacto, com menos itens de série ali e mesmo assim pagar R$ 100 mil por ele só pelo fato dele ser um carro elétrico. Se você tiver menos de R$ 100 mil e quer investir num carro elétrico, você pode optar então pelos seminovos e usados. Hoje o mercado de elétricos e seminovos e usados também está em ascensão, mas ainda é um mercado mais novo ainda do que os dos zero quilômetros. Então é um tanto quanto desconhecido, ainda mais em questão de garantia e tudo mais. Vamos à pergunta 2. O quão longe você dirige? Qual é a autonomia diária que você precisa? Não sei se você concorda comigo, já comenta aqui embaixo se você concorda comigo. Que quem tem um carro elétrico tem que ter um ponto de abastecimento em casa, um wallbox, que é aquele carregador para te auxiliar ali de noite. Ou por exemplo, na hora que você vai dormir, você deixa o seu carro carregando, para quando de manhã você for trabalhar, ele está com autonomia 100%. Isso porque depender dos pontos de abastecimento públicos e privados das cidades brasileiras, mesmo em São Paulo, que é o local que tem mais carro elétrico no Brasil, é muito complicado. Se é um ponto de recarga rápida, você vai ficar horas na fila. Se é um ponto de recarga lenta, você vai ficar horas carregando. Então é ainda tudo muito precário. Penso eu que se você tem 100 mil, mais de 100 mil para investir num carro elétrico, você vai ter um wallbox na sua casa. Então não estou nem pensando na questão de ponto de abastecimento, mas na questão de autonomia. É uma questão que você também tem que levar em consideração. Outra pergunta simples, mas que precisa ser levada em consideração, é a que está aqui no nosso top 3. Onde você mora? Isso porque o mercado brasileiro de carros elétricos tem uma estrutura um pouquinho melhor aqui na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, principalmente ali na capital, região do grande ABC. Se você está um pouquinho afastado disso em outros estados, por exemplo, talvez a questão de estrutura, quando você resolver viajar, por exemplo, vai ser um pouco mais complicada. Se você quiser fazer uma viagem de 1, 2, 3, 4, 5 dias e até mais, e aí como vai funcionar? Você vai ter que depender então ali dos pontos de recarga disponíveis pelo território nacional. Será que onde você está tem esses pontos disponíveis? E aí toda a sua viagem vai ter que ser planejada em cima disso. Então é uma questão também que tem que ser levada em consideração na hora de decidir comprar ou não um carro elétrico. E também em relação a isso, está a nossa pergunta 4. Qual é o seu estilo de vida? Você é uma pessoa que viaja muito e você é uma pessoa que gosta de se planejar? Ou você só quer decidir, aí eu vou ali, pego o carro e vai? Acontece que com o carro elétrico talvez você não possa fazer isso de forma tão rápida e simples assim. Ou você vai precisar realmente de um verdadeiro planejamento para saber quais estradas você vai passar, onde terão os pontos de recarga para você parar. Geralmente disponíveis em hotéis, em postos de combustíveis de grande rede, eles também já tem a disponibilidade ali, do ponto de recarga de carro elétrico. Mas será que então a aquisição de um carro elétrico está aliado ao seu estilo de vida, de ser uma pessoa mais planejada, de pensar nesses detalhes ou não? Também tem que avaliar. E por fim, qual é o seu real comprometimento com a sustentabilidade? Isso porque, como eu mencionei, os carros elétricos, um dos pontos fortes deles é realmente a questão do zero emissão de carbono. Ou seja, eles são carros que realmente não poluem durante o uso, não em relação à produção do veículo elétrico em si, mas durante o uso, durante sua aquisição, você não vai estar poluindo. Se esse é um ponto positivo para você, se é um ponto que você leva em consideração, talvez a compra de um carro elétrico seja, sim, uma boa escolha. Mas você também tem que ponderar os demais pontos que a gente levantou aqui, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Comenta aqui embaixo as respostas para essas perguntas. Se você pensa em comprar um carro elétrico e se a sua resposta for sim ou não, eu quero saber também o porquê. Pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau, até mais.